De um lado, o poder público que promete rigor para tirar do ar as rádios clandestinas. Do outro, líderes comunitários que culpam o próprio governo pela existência de tantas emissoras piratas. A realidade mostra que a espera pelas licenças para a exploração do serviço pode levar anos. Não é à toa que o assunto tem sido discutido com frequência nos tribunais. Boa tarde, galera. Está entrando no ar mais um Conexão Jovem comigo. Lete Carvalho. Estou aqui para animar a tarde de vocês. A programação cultural desse bairro na Zona Norte de Recife faz parte do roteiro e da rotina de Lete Carvalho, essa locutora de apenas 19 anos. Minha vontade era fazer educação física. Não tinha nada a ver porque eu jogava vôlei. Sempre gostei muito dessa área de atividade física, até que um colega meu me convidou para vir para cá. E aí, desde que eu entrei aqui, eu decidi que era isso que eu queria fazer. E quando eu comecei aqui, eu comecei a fazer curso técnico de rádio e TV. Terminei, me formei, já comecei a trabalhar na área e em outros locais. E decidi que eu quero isso para a minha vida por influência totalmente da rádio. A Seu Emetério não é bem uma rádio, não no sentido técnico da palavra. Não usa transmissores, difusores e nem ocupa uma frequência. É por meio dessas caixinhas de som que os programas chegam aos moradores. São apenas oito em todo o bairro, mas o suficiente para garantir a audiência de pelo menos 16 mil ouvintes. Vai ter a campanha de vacinação aqui no Posto Saúde. Se tem reunião na escola, a gente também informa. Se perde documento e traz aqui para a gente, a gente também anuncia. Então, assim, é uma rádio bem à vontade e é da população. E a população, cada vez que se passa, se agrega, se apodera desse espaço. Como não ocupam nenhuma frequência, as chamadas rádios alto-falante não precisam de autorização oficial para funcionar. Uma regra diferente da aplicada no caso de emissoras comunitárias, que dependem de duas licenças do governo. Quando a exigência é ignorada e a programação entra no ar, a emissora é classificada como pirata. Muitas vezes, os responsáveis são denunciados pelo próprio morador, incomodado com a interferência do sinal na TV ou no rádio. Ele acha que é uma entidade legalizada e está interferindo no seu aparelho de televisão e depois nós descobrimos que aquilo é uma entidade que não tem outorga, está operando à margem da legalidade. O artigo 183 da Lei 9.472, de 1997, classifica como crime a prática clandestina de atividades de telecomunicação. A pena pode variar de um a quatro anos de detenção, além de multa. A apuração das denúncias é feita por policiais federais, que normalmente vão até os endereços, munidos de mandados de busca e apreensão. O documento é expedido pela Justiça Federal e garante o fechamento da emissora. Mas nem sempre, com essa ordem, as portas permanecem fechadas. Em algumas operações, os agentes encontram velhos conhecidos. Quando chegamos lá, já havíamos até fechado essa rádio, a gente foi surpreendido dela estar funcionando novamente. Então a gente teve que fazer um novo procedimento a apreender tanto a antena como os equipamentos que eram responsáveis pela transmissão daquele sinal. Duas pessoas chegaram a ser presas, foram denunciadas e respondem a processo na Justiça Federal. Elas alegaram que já haviam entrado com pedido de regularização junto à Anatel. Mas esbarraram na burocracia que pode fazer à espera pelas licenças durar décadas. A demora do poder público ajuda a explicar o número elevado de rádios clandestinas que funcionam hoje no Brasil. O processo é todo conduzido pelo Ministério das Comunicações até a assinatura do ministro, escolhendo quais entidades vão ser otorgadas para cada localidade. Mas pela nossa Constituição, é o mandatório que haja a aprovação pelo Congresso Nacional. Para abrir uma nova frequência, é preciso realizar estudos. Tudo isso para não interferir no sinal de uma rádio que já está em operação e nem causar danos para a população. Exigências que não são cumpridas por quem tem pressa e acaba cometendo o crime. Elas tendem a não obedecer as características técnicas adequadas e não ter projetos adequados. Elas podem causar outros tipos de dano, desde a segurança física, como a proteção de terra para os equipamentos eletrônicos que ela usa, até algo chamado de radiação não ionizante, que é um nível de radiação que, ultrapassado alguns limites que são definidos, ele pode causar prejuízo à saúde humana. Talvez uma das situações mais relevantes é a interferência que ela pode causar na comunicação entre aeronaves e atores de controle. Além de poder causar um acidente aéreo, a rádio clandestina pode interferir na comunicação entre ambulâncias e viaturas. Pode interferir e prejudicar em muito, por exemplo, um serviço de uma ocorrência que está em andamento. Se a gente estiver em uma localidade e estiver se comunicando com outra viatura e, naquele momento, a gente precisar fazer uma abordagem rápida para até salvar pessoas que estejam na mão desses bandidos, essa comunicação vai ficar interrompida e a gente não vai saber o que está acontecendo. As rádios clandestinas ainda prejudicam quem entrou na fila para conseguir o direito de transmissão, muitas vezes utilizando aquela mesma frequência. Além disso, não pagam impostos, muito menos direitos trabalhistas. De volta a seu emetério, Leti Carvalho já está no fim do programa. A gente fica muito agradecido com o carinho de todos vocês que escutam o Conexão Jovem e a Rádio Seu Emetério, beleza? Beleza!